Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um pavê de limão, que a receita é maravilhosa. Ele fica super cremoso, suave e mega refrescante. Então, bora para o vídeo! Vamos lá pessoal, a receitinha é super simples e fácil. No liquidificador você vai colocar 3 caixinhas de creme de leite. Tenho aqui 2 caixinhas de leite condensado. Tenho aqui o suco de 4 limões. Aí eu vou colocar o meu liquidificador para bater e com ele batendo eu vou adicionar um pacotinho de suco em pó de limão. Prontinho! Agora para a gente fazer a montagem é muito simples. Vamos começar colocando uma parte do nosso creme de limão. Aí eu vou vir fazendo uma camada de biscoitos e uma camada de chantilly batido. Aí eu vou repetir essas camadas mais duas vezes. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a nossa sobremesa está praticamente pronta, viu como é fácil? Agora é só a gente levar para a geladeira por pelo menos duas horinhas ou até ela ficar bem geladinha. Olha a cremosidade dessa sobremesa, pessoal! E que delícia! Esse creminho de limão com esse chantilly que dá uma suavidade na receita tá incrível! Sugiro demais que você faça aí na sua casa. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita!